Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre um importante assunto em anestesia obstétrica, que é a importância do deslocamento uterino, aproveitando um trabalho recentemente publicado pelo jornal sul-africano de ginecologia obstetrícia. Para o bom entendimento do assunto, é importante o conhecimento das alterações, das mudanças fisiológicas que ocorrem na gestante, principalmente em relação ao aparelho cardiovascular. Sabemos que há uma elevação da capacidade vascular devido à ação principalmente da progesterona, intensificação da produção e ação do óxido nítrico, fazendo com que haja uma vasodilatação periférica, que leva a uma possibilidade de aumento da volemia, que é o que ocorre nessa paciente. À medida que a gestação evolui, ocorre uma progressiva elevação do volume sanguíneo, principalmente às custas de volume plasmático, decorrente da ação da progesterona a nível renal, com aumento da produção de aldosterona, que faz com que haja uma maior retenção de líquido e sódio. Então, a saia gestante vai ter uma volumia aumentada, predominantemente às custas de retenção hídrica. Ocorre também aumento da ação e da efetividade da eritropoetina, aumentando a produção de eritrócitos. Ela também apresenta um aumento da produção de hemácias, fazendo com que haja um volume de hemácias maior, mas que não acompanhando a intensidade do aumento do volume plasmático, resulta nessa paciente uma anemia fisiológica, que vai também aumentando ao longo da evolução da gravidez. Portanto, temos uma paciente que cursa com aumento da sua volumia, porém sem aumento da pressão arterial, já que há um aumento da vasodilatação periférica, fazendo com que haja até uma diminuição da pressão arterial, principalmente diastórica, e um aumento da frequência cardíaca às custas dessa vasodilatação, que de forma indireta, por atuação em barorreceptores, provoca o aumento da frequência cardíaca. À medida que a gestação evolui, o útero cresce, o seu peso sobre os grandes vasos sanguíneos abdominais e na posição supina faz com que a gestante apresente a hipotensão, chamada hipotensão postural, a hipotensão supina, a hipotensão que surge quando ela, deitada na posição de decúbito dorsal horizontal, sofre a ação do peso do útero gravídico, pesado, ali em cima, principalmente da veia cava, que tem um retorno venoso, de certa forma, passivo, e a característica da parede vascular é menos muscular e facilita a ação extrínseca de compressões que dificultam o retorno venoso nessa posição. E também há uma contribuição um pouco menor, mas também há uma contribuição do peso do útero sobre a aorta abdominal, fazendo com que haja uma diminuição do fluxo sanguíneo, também nesse trajeto, mas menos intenso, já que o sangue é bombeado do coração, ele passa ali de uma maneira mais ativa, um mecanismo com mais energia, e também a parede muscular da aorta faz com que a ação de pressão extrínseca seja menos importante. De qualquer forma, de conhecimento geral, que é adequado na gestante, que tem o fundo uterino atingindo ou ultrapassando a cicatriz umbilical, evitar essa posição, uma vez que isso pode levar à diminuição do retorno venoso, diminuição da pressão diastórica de ventrículo esquerdo, redução do volume sistólico, consequentemente, diminuição do volume do débito cardíaco, e também isso afeta a mãe, mas principalmente ao feto, devido à diminuição da circulação uteroplacentária, da qual o feto é extremamente dependente. Essa compressão aortocava, ela deve ser, então, evitada, e vários estudos já foram realizados, mostrando que há um benefício em relação à questão hemodinâmica materna nas diversas estratégias, embora ainda haja uma controvérsia em relação ao benefício que isso traz ao feto. Mas, de qualquer forma, alguns estudos já foram realizados, meta-análises já foram realizadas, algumas controvérsias, alguns estudos controversos, mas mostrando que não há malefício no deslocamento do útero. Alguns estudos mostram que o decúpto lateral esquerdo pode ser benéfico. Há algum trabalho questionando se o deslocamento, o posicionamento da paciente em decúpto semilateral a 15 graus apenas não resultaria em aumento importante do débito cardíaco, mas que, a partir de 30 graus, a maioria dos estudos já mostram que pode começar a ter um benefício em relação à circulação útero placentária, uma vez que as condições hemodinâmicas maternas vão melhorando progressivamente. E a outra questão é em relação ao deslocamento manual, que pode ser feito como demonstrado na figura desse diapositivo, tanto com uma mão apenas, como com as duas mãos. Dependendo do momento, da situação, a técnica de deslocamento pode ser escolhida. A deslocação bimanual, durante a cesareana, por exemplo, fica bastante difícil de ser realizada, uma vez que vai atrapalhar o procedimento cirúrgico. E vários foram os estudos já realizados sobre essa questão. Um estudo recente realizado com a monitorização com ressonância magnética mostrou que há um prejuízo da circulação materna na paciente em posição supina, mas que ocorre um aumento da circulação colateral que pode contribuir com o retardo da resposta hemodinâmica em algumas restantes. Essa circulação colateral, porém, pode estar insuficiente, pode ser insuficiente em situações onde ocorra hipovolemia, por exemplo, materna. Também já se demonstrou a importância do deslocamento uterino em situações de parada cardio-respiratória. De qualquer forma, talvez essa circulação colateral em gestantes bem hidratadas, com a estabilidade hemodinâmica, possa ser um dos fatores que levaram alguns trabalhos a mostrar que não há tanta diferença na mudança de postura da gestante no quesito recuperação de estabilidade hemodinâmica. Esse trabalho realizado em 2020, por KNIP e publicado no jornal sul-americano de ginecologia obstetrícia, mostra que, através da monitorização pela Doppler transitorássico, que verifica a velocidade de fluxo sanguíneo na aorta descendente e, assim, a capacidade de multiplicar esse fluxo pela área de secção transversal desse vaso, no ponto onde está sendo avaliado o fluxo, a velocidade de fluxo. Então, isso pode levar a um resultado de volume sistólico, que multiplicado pela frequência cardíaca pode nos gerar o débito cardíaco. Então, a avaliação desse parâmetro da área de transecção transversal foi considerado um parâmetro de grande sensibilidade e especificidade, uma vez que ele se altera pouco na gestante. E a verificação, então, da multiplicação disso pela integral da velocidade do fluxo, então, pode mostrar para a gente o resultado do volume sistólico nessa gestante. E, de maneira mais interessante ainda, ele utilizou as mesmas pacientes como controle de si mesmo, uma vez que ele verificou a integral da velocidade, ou seja, verificou o volume sistólico das pacientes, de cada uma dessas pacientes na posição supina, na posição em decúpto semilateral de 30 graus, no decúpto lateral completo e no deslocamento manual uterino. Portanto, se uma das preocupações na avaliação da alteração ou da mudança do estado homeodinâmico com alteração de postura ou deslocamento manual pode ser o volume sanguíneo da gestante, que, obviamente, é um parâmetro importante, é um componente importante do volume sistólico, Então, se essa é a preocupação, ao se avaliar a alteração da estabilidade hemodinâmica com a mudança de postura e comparando a própria paciente em diversas situações diferentes, nessa paciente, talvez, se houvesse uma alteração volumétrica ou volúmica, ou alteração de volume circulante nessa gestante, talvez isso não fosse um fator a alterar o resultado dessas alterações de acordo com os procedimentos realizados. De qualquer forma, todas as pacientes foram submetidas à avaliação de estado hemodinâmico e de alguns parâmetros, como vai ser mostrado posteriormente, e foram afastadas do estudo aquelas que apresentassem alteração anatômica das câmeras cardíacas, alteração importante de fluxo sanguíneo útero placentário, foram excluídas pacientes que tinham antecedentes de complicações obstétricas ou que estivessem evoluindo com uma gestação não estável. Então, a comparação foi feita entre pacientes relativamente estáveis, saudáveis, levando, entre a 34ª e 36ª semana de gestação, uma gestação relativamente tranquila. Esse diapositivo mostra essa tabela com os dados demográficos da população selecionada para mostrar que não houve nenhum outline importante. Os parâmetros que apresentaram normalidade foram avaliados segundo média e desvio padrão e, obviamente, aquelas que não foram apresentadas como mediana e distância interquartil. Houve, então, a avaliação da idade, número de gestações, índice de massa corpórea, parâmetros hemodinâmicos, estimativa de peso fetal, etc. Mostrando que há um certo equilíbrio na população selecionada, na amostra selecionada da população de pacientes que foram avaliadas nesse estudo. Nesse diapositivo, a tabela mostra os parâmetros achados de base nas pacientes antes do início da avaliação, mostrando que todas as pacientes apresentaram estrutura e função miocárdica compatíveis com a normalidade, não apresentassem, seriam excluídas do estudo. E essa avaliação foi feita com a paciente em decúpto supino e a cada dois minutos haveria uma alteração da posição para as posições mencionadas anteriormente para o estudo. Decúpto semilateral 30 graus, decúpto lateral e deslocamento uterino para a esquerda com a paciente em posição supina. Então, a cada dois minutos após a mudança de posicionamento era refeito o exame para se avaliar as alterações que ocorressem pela mudança de postura ou de procedimento. Só para a gente entender do que a gente está falando, a gente volta a explicar aqui como foi calculado esse volume sistórico a partir desse algoritmo utilizado nesse estudo. Se você quer saber a área de secção transversal da aorta, você multiplica π vezes r². Você imagina lá no exame do Doppler qual é o raio daquela secção que você está avaliando da aorta, então multiplica π vezes esse raio ao quadrado, você vai ter a área de secção transversal. Multiplicando isso pelo VTI, que é a variação ou a velocidade integral no tempo que é dada em centímetros por contração. Então, isso aí significa o quê? Velocidade integral do tempo é quantos centímetros aquele volume sistórico vai caminhar na aorta após a contração. Então, isso é em centímetro por contração. E a área, como é em centímetro ao quadrado, multiplicando um pelo outro, vai ser centímetro por contração vezes centímetro ao quadrado, vai ser centímetro ao cubo, o que é volume, por contração. E aí você vai ter o volume sistórico, o volume que é em centímetros cúbicos, gerado a cada contração desse miocárdio. Então, você tem como calcular, através disso, o volume sistórico de uma maneira bastante confiável, já que, primeiro, que são parâmetros pouco mutáveis. A área de excecção, ela vai alterar pouco na mesma paciente à medida que as alterações vão ser regulares e comparáveis de uma paciente para a outra. Segundo, que você vai estar comparando a paciente com ela mesma, nas diversas situações diferentes. Então, ela vai ser a sua própria referência, o seu próprio controle. E voltando aqui, então, ao nosso assunto, no primeiro gráfico é mostrado aqui como foi vantajosa cada uma dessas estratégias utilizadas, tanto o deslocamento uterino para a esquerda, quanto o posicionamento em decultura lateral esquerda ou semilateral a 30 graus. todos apresentaram a elevação do VTI, que é a velocidade no tempo integral. E na tabela central, mostra-se a alteração absoluta que apresentou cada uma dessas condutas. O deslocamento e a posição lateral esquerda elevaram em 22 cm por contração, ou VTI, nas pacientes, enquanto o posicionamento em posição semilateral a 30 graus, mostrou um aumento de 19 cm por contração. Todas as três foram demonstradas bastante efetivas. Então, todas elas foram superiores a não fazer nada. Então, deixar o paciente em posição supina ou fazer qualquer um desses procedimentos, mostrou-se que todos eles são vantajosos. E na tabela, no gráfico à direita, mostra-se a comparação entre os diversos procedimentos. Então, mostrou aqui que a alteração comparada entre cada uma das estratégias mostrou semelhança entre si. Então, não houve vantagem estatística de uma técnica em relação à outra. Qualquer um que você utilizar vai ser benéfica para o paciente ou para a paciente. Sendo que o deslocamento lateral do útero, de forma manual, é muito mais útil numa situação de parada cardíaca, durante uma cesariana, onde a realização de decúpto lateral ou semilateral fica bastante complicada para a execução da cesariana e pior ainda para a realização das manobras de ressuscitação. Então, sabe-se que hoje em dia, já foi confirmado no último Guidelines da CLS, do Saba, que a cesárea pós-mortem deve ser indicada até 4 minutos após uma tentativa de reanimação de uma gestante com o fundo uterino a nível ou acima da cicatriz umbilical, que não está revertendo com as manobras usuais de ressuscitação. Então, você deve indicar no quarto minuto a cesariana pós-mortem. Mas, enquanto isso, é importante que se desloque o útero para a esquerda devido aos fatores mencionados aqui. Então, mostramos aqui, ou o trabalho mostrou para nós que a realização do deslocamento uterino, por qualquer técnica, é vantajosa para a gestante. Não se tem evidência se isso se traduz em benefício importante para o feto, mas é uma coisa intuitiva e, até que se tenha mais evidência em relação a isso, é o que se deve fazer no presente momento. Tanto na paciente que está sendo submetida a uma cesariana ou na tentativa de recuperação de um feto que apresenta sinais de deterioração até que se resolva por outra via, ou na situação de parada cardiorrespiratória na gestante, o deslocamento uterino se faz necessário, importante, para a recuperação hemodinâmica materna. E isso, obviamente, provavelmente vai trazer benefício ao feto também em qualquer dessas situações. Espero que tenham gostado do conteúdo e muito obrigado pela companhia. Se gostaram, dê um like, compartilhe e um grande abraço.